A minha ida à Rússia acertei com o fertilizante para o agronegócio e agora também está quase certa uma coisa para comprarmos diesel bem mais barato da Rússia, onde a Petrobras, alguns lá compravam mais caro, porque os dividendos, em grande parte, iam para fundos de pensão de fora do Brasil. Então os minoritários ganham ainda R$ 6 bilhões por mês, grande parte fundos de pensões norte-americanos, ou seja, boa aposentadoria às custas e sacrifícios do povo. Agora o pessoal não entende muitas vezes que não é chegar lá e dar uma canetada que está resolvido o assunto.